Oi pessoal, Capitão Minguado falando e sejam bem vindos a mais um vídeo pessoal Bom, o seguinte eu estou aqui para trazer para vocês um minigame que se chama Mind Strike Galera, esse minigame é muito épico, mas hoje eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com uma pessoa muito especial Oi pessoal, Soldado Ghost falando e sejam bem vindos a mais um vídeo de Mind Strike Não, mais não, é o primeiro E cara, que Call of Duty Ghost o que rapá? O negócio aqui é Battlefield, eu hein E galera, eu estou aqui com a skin do Battlefield e o Ranger Vermelho está com a skin do Call of Duty Ghost galera Então ele está representando o Call of Duty e eu estou representando o Battlefield E galera, sério, comenta aí qual que vocês acham melhor, se é o Battlefield ou se é o Call of Duty Eu acho que é o Battlefield galera, sério, escolha, escolha o Battlefield Começou, cara, estamos aqui na D-Dust 2 Cara, esse mapa aqui foi feito para mim especialmente Especialmente, ah não mesmo Tá até escrito no mapa ali ó, Reis Vermelho, D-Dust 2 só para você especial Ah, coitado E galera, temos aqui dois times, né Temos o time da SWAT e do outro lado lá temos o time dos Bombers, né Que é o terrorista Cara, é muito sensacional esse minigame Olha essa arminha aqui galera, na minha mão Muito lindo Cara, eu estou no terror, né, claro Já estou aqui invadindo aqui, ó, sub-invades Ah, eu estou sozinho Filho da mãe, é você quem está aí, né? Sou eu Ah, não Ai, caramba Tá aqui agora Vou ver agora? Tá aqui agora Vou ver agora, de certeza? Cadê você? Eu sou safadinho, já falei para você Eu sou safadinho Ainda mãe, fugiu? Vai pegar na faca, velho Ah, coitado, você vai me pegar na faca Coitado Ah, cara, dá uma tira aqui Uh, minha gente Errou Estou sozinho Estou sozinho? Ah, moleque, quase que ruim Minha gente Galera, esse minigame aqui é muito épico O servidor está na descrição do vídeo Caso vocês queiram jogar Ah, fora aqui, meu quadinho Filho da mãe Cadê, que beleza Só que eu também morri Morreu? Caraca, meu time aqui, rapaz Subivazão Olha, meu Vai logo Vai, vai, defesa Defesa Boa Devo na faca Ah, não, meu time Já viu que meu time está sensacional aqui, né? Não tem para vocês, não Ah, não, galera Eu não estou acreditando nisso, não Vou comprar até uma W aqui, moleque Vai ver só o tempo que eu vou te dar aqui na portinha Aparece na portinha, aparece Então vamos ver, então Quero ver Cara, eu tenho muda no chalzinha No chalzinha desse mapa aqui Porque eu ficava sempre na portinha de snipes E os caras passavam ali, eu estava o maior tecão, velho Eu tenho nostalgia de CS, velho Quando a gente ficava lá na house, lembra? Ah, moleque Ah, moleque Eu passava no maior tempo Só na minha casinha 2 Sabe qual era na minha casa 2? Lan house, claro, né? Óbvio Lan house Moleque, tinha até cama lá Para mim Especialmente Especialmente? Minha gente Olha o cara aqui, matei, matei, matei Opa, opa Rapaz, dei super O edge de sniper nele, moleque Que isso Caramba, tem muito no seu time Eu acho que o pessoal do meu time deu rage, hein Ih, rapaz, ganhamos Tem 5, tá 5 contra 8 Não gostei, não gostei Velho, isso aqui tá easy, hein Tá easy Não gostei Tá 2 a 0, hein Tá 2 a 0, vamo lá Pera Deixa eu ver aqui Ah, comprei uma arma linda M4, velho Comprei M4 Tô com a W de novo ainda Tá com a W? Tô com a W Vou invadir aqui Super vazão, tu vai ver só agora O tempo que eu vou dar Safadinho Vou levar teu time todo Pode invadir Não tô nem aí Vou levar teu time todo agora Vai, pode invadir, invadir Caramba, é Toma, meu Vai, vai, vai Vai, pode, pode Aparece aí, bota a cara Bota a cara, parça Filho da manhã, não E morreu Olha o que passa Filho da mãe Filho da mãe O cara me matou na W, velho Eu ia pegar ele na faquinha Ah, velho Eu não tô acostumado ainda A jogar de W, velho Mas eu tô viciado nesse jogo Eu tenho que acostumar A jogar esse jogo aqui mais Porque eu quero ficar super viciado Cara, isso aqui era tudo Que eu queria, sério CS no Minecraft Ah, não Sensacional, velho Cara, eu já sou viciado em CS Da bota no Minecraft ainda Ah, não Aí mesmo que eu vou jogar pra sempre Joga pra sempre forever, moleque Forever Alone Vamos lá então, cara Tô comprando aqui Tô me equipando tudo certinho E agora eu vou ser sensacional, velho Vamos ver se... Ó, comprei a K aqui E eu só queria lembrar você Que o nosso time dá 3x0, tá bom? Ah, não, velho Safadinho Joga na minha cara Só queria dar essa lembrança pra vocês Safadinho E eu tô de campo aqui Vou só esperar o cara passar Vou ver agora Ai, minha gente Eu queria tá com a bomba, velho Joguei a bomba errada Tem o Mario no meu time aqui, velho Olha o cara lá, o cara lá Ah, ferrou Vou morrer Mario Super FS, velho Que isso Vou morrer, velho Vou morrer Uuuuuh Ferrou Ninguém passa aqui, velho O time não ajuda O meu time não tá ajudando Onde você tá? Onde você tá, minguado? Vou te ajudar aí, então Ah! Como é que você vai me ajudar Se você não tá no time Tá no time inverso, meu? Ah, você vai ser polícia corrupta Vai ter um bandido Em a sua ajuda Ah, cara Não tem como não Não tem como Não tem como Minha gente, cadê os caras, minha gente? Tô com medo Tem mais jogadores no teu time Não tem como não Isso é uma invasão, hein? Isso é trapasta Rapaz, toma! Ah! Eu vi, hein? Eu vi, hein? Ih, cara aqui Facão, facadão, facadão Facadão dormiu Ah! Eu sou beleza Olha só, super facadão Super passei lambidas Safadinho, velho Rapaz, meu time tá beleza Caraca, eu não consigo comprar O que eu quero Aperta o tab Olha quanto tem no meu time O de vocês Ah, não Isso é sacanagem Não gostei Sensacional, velho Essa aqui eu vou ganhar brabo Não tem como não Já tá 4 a 0 Ah, não, velho Só falta só mais 4 agora O que que é isso? Não tô gostando disso, não Galera, eu recomendo pra vocês Jogar esse jogo Porque, pelo amor de Deus Eu estou super viciado Nesse jogo aqui, cara Muito lindo Caraca, eu não tô conseguindo Parar de jogar esse minigame Sério Caraca, os caras estão invasão aqui, velho Ah, me guarda ali Ah, morrei Morrei nada Morrei nada Morrei E agora? E agora? Que isso, gente? Isso é visível Tá visível? Ai, meu! Tá todo mundo aqui? Já era Já era pra mim Não tem como não Tá todo mundo aqui, velho Ferrou Ferrou Calma Calma Não me guarda de faca aí, pessoal Uh, uh Matei na faca, um E morri Filho da mãe Eu só me guarda de hack, velho Nossa, eu tenho que ganhar outra Que delícia, moleque Então, oito contra dois Cinco a zero Ih, morrei, João Super rage, moleque Ah, não, velho Não acreditando Olha lá, velho Agora tem que mitar, hein Cê sabe disso, né Cê sabe que eu vou mitar Cê sabe que eu vou mitar, né Ah, mitar o caramba Vai ver agora, né, então Só tem duas pessoas Já era, parça Vou ser invadindo aqui Tô sub-invasão Pode invadir, pode invadir Vou invadir Tô nem aí Vou pegar na faca Dá boa na faca Vou com a faca na mão Vai, vai Vai Pra você ver que eu sou profissional Matei Matei mais um Ah, não Ah, não, o sub-invas tá sacanagem Ah, fui, velho Ah, velho Ah, velho, isso aqui é muito fácil, cara Sacanagem, velho Ah, não Ah, não tô acreditando, velho Ah, 6 a 0, velho Ah, sacanagem Botei invadindo a faca aqui no meio Tô nem aí Então vai, então vai Vou lá pra portinha Tu vai ver só Pode ir, pode invadir aqui Ah, é, tu vai ver então E agora Só forzinho Eu vou botar uma tática aqui agora Esse exato momento Tu vai ver a tática do pai bola, moleque Do grilo, meh Agora Então vai Seria que eu falei Mas eu falei E agora Ah, não, o sub-invas tá sacanagem Ah, não, muito camp Não gostei, não Não gostei disso Velho Olha lá Filho da mãe Mas já era pra você Aí, ganhamos 7 a 0 Ah, não, velho 7 a 0 Ah, não Velho, isso aqui é um super chocolate, rapaz 7 a 0 Tá ferrado agora Vou invadir na faca de novo Tô nem aí Vamos morrer de novo Vamos morrer de novo Ah, vamos ver, então Vamos ver, então Quero ver O ruim é que vem todo mundo Tipo Vai por todo lado, entendeu Não tem como É, já sei a tua tática já Você sabe? Já sei, vai Pode ficar de campo aí Vou te pegar na faca agora Então vamos ver, então Vai nem me ver E agora, pessoal Pessoal Eu vou andando devagarzinho aqui Sem fazer barulho E morrer E morreram Ah, não Quem foi que me matou? Eu Matei mais um E morri Aí, se você está de saca E ganhamos Ah, não, velho Não tem nada de você me matar Porque foi 8 a 0 Super chocolate Galera Essa foi GG Fácil Super easy Bom, pessoal O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe, né Deixa o seu like Que isso é muito importante E, cara O que você quer falar? O que você quer falar aí? Galera Só tenho a falar que o Pelotão Ghost Foi sensacional A gente conseguiu Derrotar os bandidos Que, na verdade Eu era bandido, não era? É, você era bandido, safadinho Ih, minha gente Então foi sensacional Eu espero que vocês comentem aí Que o Call of Duty É bem melhor do que o BF Porque, né Eu ganhei todas O que você ganhou? Uma BF melhor Não Ah, é Mas você me matou várias vezes, né Sacanagem, velho Eu sou muito ruim Nesse jogo Eu vou aperfeiçoar Só ver só como é que eu vou ficar Super lindo Vou até ir embora aqui agora Tchau Tchau Então, pessoal O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Melhor deixar o seu like E é isso aí, pessoal Se vocês querem assistir mais vídeos como esse Deixa o seu like Que a gente vai saber E é isso aí, pessoal Valeu Falou E tchau Tchau, Pelotão Ghost Tchau 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 Tchau